vai cara vai a liberar a carne e a bebida vai ser trazer pra mim, eu não só preciso aqui muito mais pra eles Thiago recebendo o papel ah Tia franqueiro vencemos a frascal para o estador para a eletrica Porto Velho o velho vai escondriando socorro Brutina 2000 convidamos o doutor Vicente, presidente do Clube, para fazer a entrega nós gostaríamos de pedir carinhosamente uma salva de palmas a ele, Mário Júnior Mário Júnior Mário Júnior Cando Assim mesmo Força Força 2 1 1 1 3 4 3